Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de sexta-feira? Mercado bastante interessante, o mercado pode abrir grandes oportunidades para os investidores. A gente vai falar sobre a Solana, que pra mim vai ser uma das maiores oportunidades no mercado. Supply pra chegar aos 500 dólares ela tem, market cap ela tem, volume ela tem. Ela é a ranking 5, 40 bilhões de dólares, volume 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Se você pegar aqui na top 100, ela passou a XRP, passou a Steed, passou a Cardano, passou a Valanche, passou todo mundo. Tá pessoal, só tá perdendo pra BNB, USDT, Ethereum e Bitcoin. Olha que loucura, Solana. Pode ser que a gente veja a Solana chegar ao topo histórico mais rápido do que as outras criptomoedas. Topo histórico da Solana, 259 dólares, tá? Até ele são 176%. Ano passado ela subiu 350%, baseado no preço que está agora. Nos últimos 200 dias, 384%. Nas últimas 24 horas está caindo 4,10%. Precisa fazer pullback. Iniciou um pullback, voltou um pouquinho e agora está aí brigando no mercado. Eu sou o Raul Maro, criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. O que eu acho que vai acontecer com a Solana é um reteste dessa região, aqui dos 40 dólares. Quando ela chegar aos 40 dólares, eu confesso a vocês que eu estou com vontade de meter o pé na jaca. Porque eu acho que ela vai bater nos 40 dólares. Depois disso, nunca mais vai voltar a esse patamar de preço. Combinando com a alt-season do Bitcoin, eu acredito que ela exploda na alta e chegue a novos alvos. Por enquanto, nesse gráfico do semanal, a gente tem a nuvem de Shimoku que foi rompida lá embaixo. Os padrões são padrões muito compradores da Solana. A gente tem que observar isso com muita calma e serenidade. A gente tem aí padrões que são interessantíssimos para os investidores de criptomoedas. Esses padrões, pessoal, podem dar pontos de compra aqui nesta região da média móvel de 100. Será que daqui para cima a gente vai explodir na alta? Vai se desenvolver? Vai vir para romper topo 126 dólares? Então, aqui a gente já acredita em um pullback. Pelo menos é o que eu estou esperando, é um pullback, tá? A gente tem um padrãozinho ali que é de continuidade de queda. Por que eu estou esperando esses 40 dólares? Porque a média móvel é de 200 do gráfico do diário. Tem uma linha de tendência de alta que o preço veio seguindo desde aqui de baixo, tá? E agora a gente está próximo de testar novamente. Veja, se perder essa linha laranja, a Solana pode vir mais fundo. Nos 40 dólares eu meto o pé na jaque, seja o que Deus quiser, tá? Vou entrar muito alavancado, mas muito freneticamente alavancado. Quando ela voltar para os 120 dólares, aí a gente vê o que faz, tá? Mas por enquanto eu vou no modo muito frenético, tá? Então fica aí a minha aposta de mercado, que é a Solana também, uma das top criptomoedas. Esperando o pullback acontecer. Nós estamos na linha de tendência de alta. Se ela for perdida, o pullback vem mais forte. Mas, por enquanto, os padrões ainda são altistas, tá? A gente está indo em direção a um teste da média móvel de 50 períodos. A média de 8 cruzou para baixo, a de 20. Indicadores aqui começam a cair. MACD também caindo, Stochastic caindo, RSI caindo, Vortex cruzou para baixo. É um momento interessante. Pegar esse pullback da Solana perto dos 40 dólares é só felicidade. Você fala, nossa, Romário, ele está falando que vai cair 50%. Dependendo de quanto o Bitcoin cai aí, a Solana pode cair um pouco mais, até porque subiu 300%, 400%. Vai fazer um pullback aí de 200%, aí menos. Aí daria uns 50% de queda desde o topo. Estaria bom, pessoal. Estaria bem interessante. Então, fica de olho na Solana, que ela pode te proporcionar em 200x ou 200% muito fácil. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês. Até a próxima e fui. Tchau, tchau.